Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim Você é o meu relíquio, você vai a vir a cair Eu abri o cheiro de espreta, no dia meu tempo é feita Muita é malandade, eu só tenho uma distância Esse é o governador do povo Eu vou te abrir de confiança, eu vou te acreditar E eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar E o meu mundo me ensina a ser assim A serra, a serra, a serra, a serra, a serra, a serra Eu quero mudar